Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de tiarei. Devias vir, para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Devias vir, para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhar os meus sonhos por fim. Devias vir, para ver os meus olhos tristões, e quem sabe sonhar os meus sonhos. A sorrir eu pretendo levar a vida. A sorrir eu pretendo levar a vida. A sorrir eu pretendo levar a vida. A vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida A sorrir eu pretendo levar A vida Pois chorando eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Perdida Eu vi a mocidade Esquece o sonho Vê se esquece Porque tudo no mundo acontece E acontece que já não sei mais amar Vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso acontece Acontece que o meu coração Ficou frio E nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero ou não devo fazê-lo Isso não acontece Acontece que o meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio Está vazio Está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero ou não devo fazê-lo Isso não acontece Sim Impossível nesta primavera Eu sei Impossível pois longe estarei Mas pensando em nosso amor Mas pensando em nosso amor Amor sincero Amor sincero Ai, se eu tivesse autonomia Se eu pudesse gritaria Não vou ou não quero Me escravizaram assim Um pobre coração É necessária nova abolição Pra trazer de volta Minha liberdade Se eu pudesse Se eu pudesse brigaria Se eu pudesse brigaria Se eu pudesse gritaria Amor Não Não quero Não quero É impossível nesta primavera Eu sei Impossível pois longe estarei Mas pensando em nosso amor Amor sincero Ai, se eu tivesse autonomia Se eu pudesse gritaria Não vou ou não quero Não vou ou não quero Me escravizaram assim Um pobre coração É necessária nova abolição Pra trazer de volta Minha liberdade Minha liberdade Se eu pudesse brigaria Minha liberdade Se eu pudesse gritaria Não vou ou não quero Não vou ou não quero Tudo bem. Na verdade, eu queria que você, agora, falasse pra gente de porquê demorou tanto pra ser lançado o primeiro LP do Cartola, só em 74. Por que tanto demorou? Ele tinha 65 anos, porque o primeiro disco... É, começou... Na verdade, não existe muito uma razão pra isso, Rony. O que aconteceu é que ele foi um cara que, desde jovem, foi gravado por muitas outras pessoas, as pessoas compravam o samba dele até, eles negociavam isso, vendiam e tal, e as pessoas iam gravando e, assim, ele não era visto, talvez, como um cara, como um dos artistas, ele era visto mais como um compositor e tal. Então, o Marcos Pereira, na verdade, foi o cara que montou uma gravadora... Foi, Marcos, sim, Marcos. E sugeriu, né, convidou o Cartola pra gravar esse primeiro disco e, depois, acabou sendo um sucesso, tal, no segundo disco, o disco que tem Rosas Não Falam, né, que tem Mundo Amoinho, daí Rosas Não Falam entrou na novela das oito, aquela coisa, virou uma coisa mais popular. O Cartola passou a ser visto também como um intérprete, mas ele era visto muito mais como um compositor do que como um artista mesmo, como um cantor. Verdade, verdade. Ele te influenciou de alguma maneira, Cali? Há muito, eu escuto essas músicas desde... eu nunca tinha cantado isso em público, né? Pois é. Porque eu acho que ele é um herdeiro da delicadeza musical. Também acho. E dialoga com tudo que eu venho fazendo esses anos aí, é muito delicado, é muito refinado, é de uma simplicidade tão requintada que a gente fica refletindo que o mais sofisticado é a simplicidade, né, em tudo, inclusive na música. Na verdade, ele foi uma pessoa que teve, desde cedo, uma coisa de ligação dura com a morte. Aos 15 perdeu a mãe, depois ele perdeu a Diolinda, que era a mulher dele, e que, aliás, conheceu logo depois a Dona Zica, que talvez nem tenha tempo para contar a história que você queria que eu contasse, mas acabou ele também morrendo com câncer em 1980. Você acha, Felipe, que a gente ainda tem... o que a gente tem de mais vivo no Cartola? Assim, a obra que fica mesmo, realmente é uma obra genial, né, uma das maiores compositoras mesmo da história, a obra que fica. Agora, o Cartola dizia que, pelas contas dele, ele tinha mais de 600 músicas, então, eu acho que tem coisa, eu não sei em algum momento onde vai aparecer isso, ou como vai aparecer, mas, assim, infelizmente a gente não tem um registro tão grande da história, né, a gente... Ele falou que muitas coisas ele esquecia, né. Muitas coisas esquecia, exato. Agora, espero que isso apareça de alguma maneira, né, com alguma coisa... Fora do Brasil, você às vezes descobre aqueles tesouros, né, dos cantores... Você sabe, lá no Rio, eu não sei se é filho ou neto dele, Reis Ilan, faz shows com o repertório do Cartola, eu já vi no Sesc. É uma obra tão viva, né, tantos discos em tributo ao Cartola, tanta gente talentosa já fez, até eu andei com vontade de fazer, mas... Bom, eu tenho até uma história engraçada que eu ia falar, que é o... Uma das... Diz a lenda, né, que uma das grandes frustrações do Cartola foi que o Roberto Carlos não gravou as rosas não falam, porque todo mundo gravou, né, e o Roberto Carlos não gravou porque teria dito que... Não, pra ele as rosas falavam, ele não concordava com o conceito de que as rosas não falam, ele achava que as rosas falavam, então... Por isso ele não gravava, não concordava com o Cartola, e o Cartola teria ficado muito chateado com isso, assim, diz a lenda, né, uma das milhares de lendas que tem sobre ele. Felipe, estouramos todo o tempo com esse negócio aqui de agora de... Ai, Deus do céu, com esse negócio de horário eleitoral. Eu quero te agradecer muito, Felipe Machado, nosso parceiro, nosso querido amigo, brilhante e crítico, está conosco sempre que a gente precisa, eu te agradeço muito, de coração. Imagina, eu que adoro estar aqui, sim. Obrigado, então venha sempre também. Todo dia, estaria... Tá ótimo. Vou dar agora o serviço do Carlinhos Navas, 20 de setembro ele tem um show em Garça, aqui em São Paulo, dia 27 de setembro no céu Inácio Monteiro, aqui em São Paulo, no dia 28 de setembro no tributo a Vinícius de Moraes. Você vai estar com a Clarice Abujamra. Que sempre manda um beijo pra você. Obrigado, Clarice, amor meu. Beijo pra você também. Isso vai ser no Círculo Militar, né, no dia 28 de setembro, no Círculo Militar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto